Bom, volta e meia eu faço alguns vídeos aqui no canal sobre o Atlético Mineiro, sobre o Galo na Libertadores, acompanhando alguns jogos no Brasileirão. E percebo aqui nos comentários, como eu tenho muitos inscritos, e muito obrigado aos torcedores do Atlético Mineiro, guardo vocês aqui no coração, percebo que alguns torcedores não têm muita confiança no Everson, no goleiro, e acreditam que precisam de reforços também para a conquista do Bi da América. Bom, o Atlético Mineiro tem um baita time, tem um baita elenco, tem um jogador que tem uma estrela fenomenal, que é o Hulk, para mim o melhor jogador da Libertadores. Quatro times, na minha opinião, claro, mata-mata, é uma competição muito traidora, muito traidora mesmo. Às vezes nem é o melhor time que passa, mas aquele que não desiste desde a última bola, a última prensada, a chegada tem que ser mais firme, Libertadores se ganha na raça também. Claro que tem que ter qualidade, é evidente que tem que ter qualidade, mas Libertadores se ganha também na raça. Agora, qualquer um desses times que estão no chaveamento podem ser campeão, mas os times que têm mais qualidade, eu vejo quatro, que são o Atlético Mineiro, o River Plate, Palmeiras e Flamengo. Esses quatro times, na minha opinião, são os que disputam a Libertadores de 2024. Para o torcedor do Galo, que talvez esteja desconfiado sobre o elenco, eu acho o elenco do Atlético Mineiro muito forte. Claro, quanto mais reforços, melhor. Uma coisa que vem, até que me preocupa um pouquinho, eu acho o Everson um baita goleiro, mas o momento dele não é dos melhores. E nós não podemos ter jogadores azarados em competições mata-mata. Eu vi alguns comentários dos amigos atleticanos chamando o Everson de chama-gol. O chama-gol, a bola vai no gol, ele toma. Não que ele seja um péssimo goleiro. Longe disso, acho o Everson um baita goleiro. Mas o momento dele, para os torcedores atleticanos, pelo menos parte dos torcedores atleticanos, não é bom. E isso é preocupante, de certa forma. Um jogador que, por exemplo, um atacante em má fase é uma coisa. Agora, goleiro em má fase, ele arrebenta com o time. Isso é uma coisa que talvez o Milito repense. Talvez aí, no gol do Atlético Mineiro, eu vejo talvez agora uma certa fragilidade. O ataque com o Hulk é fenomenal. Não acho, como já falei em outros vídeos, o chileno lá, o Vargas, um fenômeno, um baita jogador. Mas é um jogador que já é acostumado com o Libertadores e tal. Agora tem o Bernard, que é do nível do Hulk. Então, se vier esse reforço para o Atlético Mineiro, claro que deixaria o time mais encorpado. Agora, que o time é muito bom, é um dos quatro concorrentes que eu vejo os grandes ali. Palmeiras, Flamengo, River e Atlético Mineiro. Vejo esses como os times a disputar a Copa Libertadores. Então, é torcer para que o Everson tenha dias melhores. E essa é a fragilidade que eu vejo no time do Atlético Mineiro. Não que o Everson seja um péssimo goleiro, mas goleiro não pode ter azar. O goleiro não pode ter azar, principalmente em jogos de mata-mata. Às vezes o time está jogando bem, o time está dando um banho de bola, o goleiro vai lá e toma um frango. E aí o time tem que correr atrás, tem que estar sempre atrás do marcador. E a coisa se torna muito mais difícil. Eu acho que isso não vai acontecer, porque se o Everson realmente é um baita goleiro... Eu lembro do Tafarel, tá gente? Não comparando, eu acho que o Tafarel é um dos melhores goleiros que eu já vi na minha vida, junto com o Van Der Saar. O Tafarel levava frangos homéricos, quando jogava no Inter, quando já via ele levar frango na seleção em 90. Mas em jogos de mata-mata, o Tafarel virava um leão. Vamos torcer para que o Everson vire um leão na Libertadores. Vocês sabem que a minha torcida é pelo Atlético Mineiro, pelo Bi da América. Então, a torcida do povo gaúcho, a torcida dos colorados, a torcida, se o Grêmio não passar, a torcida será pelo Atlético Mineiro. Então, estamos juntos aí. Se você gostou do vídeo, tem alguma sugestão, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço!